Astro do Boca Juniors, o atacante uruguaio Cavani não estará presente no jogo contra o Fortaleza, nesta quinta-feira, pela fase de grupos da Sul-Americana. O jogador treinou separado do elenco na terça-feira, 23, e, com fadiga muscular, será poupado do duelo na capital cearense. O goleiro Chiquito Romero e o zagueiro Christian Lema, tidos como dúvidas para o jogo, foram relacionados e seguem com a delegação argentina para Fortaleza. Contra o River Plate, no fim de semana, Cavani deixou o campo no segundo tempo, alegando questões físicas. O técnico do Boca Juniors, Diego Martínez, quer ter o jogador 100% já pensando na semifinal da Copa da Liga Argentina contra o Estudiantes. Os relacionados são Romero, Bray, Dilolo, Lema, Rojo, Figal, Advíncula, Blanco, Sarachi, Fabra, Fernandes e Campuzano, Saralegui, Fernandes G, Delgado, Zenon, Medina, Taborda, Langone, Merentiel, Benedetto, Briasco e Jansson. A bola rola nesta quinta-feira, 25, na Arena Castelon. A bola rola nesta quinta-feira, 25, na Arena Castelon. A CIDADE NO BRASIL